E aí pessoal, tudo bem, gostei? Estamos aqui para continuar a série de modo carreira no FIFA 20 com o Watford, pois bem galera, no último episódio nós tivemos nossa classificação para a próxima fase da FA Cup, a grande semifinal e também tivemos aí jogos importantes da Premier League, onde nós acabou que a gente acabou saindo do G5, mas não tem problema que a gente já está garantindo a próxima UEFA Europa League, mas dá a lembrar que a gente tem dois jogos a menos que o Chelsea, ou seja, se a gente vencer os nossos dois jogos ou vencer um, apenas um desses dois jogos a menos, a gente ultrapassa o Chelsea e volta para o G5. Enfim galera, uma coisa que eu estava anotando aqui é o calendário galera, finalmente a gente vai dar uma tranquilizada, porque a gente vai jogar e vai ter aí basicamente quase uma semana e meia e depois já vem pedreira, vamos pegar o Liverpool, olha só que beleza. E cara, isso é uma coisa engraçada que eu estava olhando aqui, a gente vai pegar o West na semifinal da FA Cup e olha só quem é o nosso próximo adversário depois do West. O West é o West é o West é de novo, é sempre que acontece, foi assim, vou mostrar para vocês quantas vezes isso já aconteceu, foi assim com o Crystal Palace, foi assim com o Everton, olha igual o Everton depois pegou o Everton de novo, é eu acho que foi mais esses né, e tipo o Tottenham aqui, é nesse caso, é aqui ó, tá vendo o Tottenham, depois a gente já pegava o Tottenham aqui, ficaram bem próximos os confrontos, o Liverpool aqui e depois o Liverpool aqui, tá vendo? Acontecia bastante isso, mas ok, tem problema todos, a gente já pega a manha do jogador, do outro time e vai para cima deles. A artilharia está sim, Harry Kane com 27 gols, Jack Chan é o quarto lugar, ele é uma boa campanha, porque a Premier League é bem complicada, tá? 20 gols na Premier League, já na sua primeira temporada é de se parabenizar, ok? Lembrando que se você for novo no canal, não se esquece de se inscrever para receber os novos vídeos, também de me seguir lá no Instagram, o link está na descrição do vídeo. Bora para cima do Borley, vamos com o time titular, porque a gente quer se recuperar aí no campeonato e voltar para o G5, quem sabe para o G4. É claro que eu acho que até é melhor ir para a gente ir direto para a UEFA Europa League do que ir para a Champions, né? Pelo menos se a gente ficar no G5, a gente não tem que fazer aquela pré-Champions, pré-UEFA Europa League, perdão. Então é melhor a gente tentar ficar no G5 para não ter aqueles jogos antes, o que acaba desgastando o time já no começo da temporada. Então é importante tentar voltar para o G5, beleza? Bora para cima do Borley, bora tentar a classificação, a vitória, a gente está jogando o campeonato de pontos corridos, não tem classificação. E olha o gol pintando! E como sempre, a gente entrega o jogo aí, olha que saída de bola de qualidade, olha que golaço do Borley. É que eu acabei de acordar, galera, agora é 7h45 da manhã, não tem desculpa, é burrice, é burrice. Gol do Ud. A gente vai virar o jogo, relaxa, ou não, né? Olha o cruzamento, Zinchiko, cadê você? O Ud do Toy Story, mais um gol. Cara, ele quase não fez gol nesse campeonato e já está aí fazendo dois gols na gente. O Chris, o Ud do Toy Story. Pô, cara, complicou, hein? E isso, vamos acordar, time, vamos acordar. Eu tenho que acordar, né? Vamos, Ender, vamos, Ender, vamos, Ender. Tenta achar o Jack Chan, é para ele. Vai, Jack Chan, dá o drag e back, acabou que não deu certo. Opa, é lateral, é lateral, hein? Vamos lá, time, a gente não atacou nenhuma vez, já tomamos dois gols, um por falha nossa e outro por competência do Burley, aquele cruzamento foi muito bom, o carinha acabou ficando sozinho, o Ud, mas vamos lá. O Oscar, hum, é, vamos lá, vamos com calma. Tem muito jogo ainda, então não pode desesperar ainda não. Vai, Delofel, vai, Delofel, leva essa bola com perigo. Vai, Delofel, toca aqui para trás, para ele. Menino Oscar, calma, Oscar, calma, o Jack Chan acabou entrando em impedimento. Vai, Oscar, chutou no meio do gol, boa defesa, boa defesa do João Coração. Eu não podia ter tentado tocar no Jack Chan, mas eu acho que ele acabou entrando em impedimentos. Eu falei, ah, melhor não tocar e tentar arriscar alguma coisa diferente. Mas pelo menos a gente chutou no gol, fez o João Coração fazer uma boa defesa. Mas calma, ah, que burrice, velho, calma, calma, está faltando reflexo, está faltando ser mais rápido. Vai, Delofel, vai, Delofel, é agora, é agora que a gente tem que tentar voltar para a partida. Vai, Delofel! Vamos voltar para a partida. 2 a 1, Burley para cima do Watford, conseguimos diminuir a vantagem. Delofel conseguiu puxar o espaço e dessa vez eu chutei. Dessa vez eu não procurei fazer o Vovó, nem nada, tocar para o lado, nem o cruzamento. 2 a 1, tem jogo, meus queridos. Olha o Oscar, lá vem o Oscar, tocou para o lado, calmou, dá no gol, acabou sobrando. Vai, Wendel! Ai, quase o gol de empate, galera. O gol de empate está amadurecendo, hein? O time resolveu jogar, já saiu daquela pano inicial. Ai, acabou que a gente atiou nessa marcação, saiu do espaço de primeira e acabou errando. Mas acho que aquela pano inicial onde a gente tomou os dois gols já foi embora. Olha o Lennon, cruzou. Max, por que tu não foi na bola? Quase o gol do 3 a 1 do Burley na trave. Vamos lá, time, vamos tentar responder. Quem não faz, toma. Joga no Deleufeu. Boa bola para ele. Lá vem Deleufeu com velocidade. Vai Deleufeu, vai Deleufeu. Bate finesse no meio do gol. Bate finesse ali não era certo. Era chutar reto mesmo e torcer para a bola entrar. Hum, ratinho, velho. Quem não faz, toma. A gente quase provou isso. Só que a gente não pode deixar eles atacar, porque foi a gente que perdeu o gol agora. Calmou, jogou. Menino Oscar. Vai adulto Oscar. Eu apertei o triângulo da bola, não foi. Olha o Barnes, tocou o Hilgs. Lá vem o Burley. Vamos cercando, tocou. Boa, time. Tiramos bem. Só não pode entregar aí. Opa! Aquilo ali foi fato que eu vi, hein? O cara deu um botezinho ali. Acabou desequilibrando o Zinchenko, que acabou não conseguindo sair jogando. Tem que tomar cuidado com essa saída de bola, que eles marcam uma pressão bem chata. E a bola é deles, hein? Olha o Burley. Olha o Burley marcando pressão. Tá difícil de sair jogando. Calmou, tocou o Hilgs. E vai ficar nessa, impedimento. Aí sim que a gente fica feliz. Vamos, time do Curé. Abriu aqui embaixo para o Oscar. Lá vem o Oscar. Calma, Oscar. Dá uma seguradinha. Trouxe a sua perna esquerda. Vai, Oscar! E a bola de empate. 2 a 2. O time consegue mostrar poder de reação. O Oscar filmou. Trouxe a sua perna esquerda. Vai, vai, zagueirão. Já vai, zagueirão. Se enche esse pujão coração. 2 a 2. Vamos, time. Nice, velho. Olha o cruzamento perigoso. Ganha, James ganhou. Boa, time. O empate pela circunstância do jogo, por tudo que aconteceu, já tá bom. Mas dá para a gente buscar a vitória, hein? Não vamos sonhar pequeno, não. Vamos em busca da vitória. Jogou para ele. Jack Chan na velocidade. Lá vem Jack Chan. Adiantei demais. Adiantei demais. Aí, rateei. Adiantei demais, caras. Eu quis chegar pertinho para ele não correr o risco de perder. E eu fiquei perto demais. E o Joe Hart acabou saindo bem. Rateei. Acabei perdendo a chance, hein? Mas tem mais chance agora. Opa! Não foi nada. Olha o Sar lá embaixo. E que bola! Que bola do Oscar. Vamos, Sar. Vamos, Sar. Vamos, Sar. Toca para o lado. Para fazer. Para fazer. Jack Chan para virar o jogo. Boa! É o 3x2. O time do Watford consegue a virada no golzinho vovó. É no vovó mesmo. Jack Chan. Como o Jack Chan é rápido, daria para jogar mesmo ele estando atrás. Porque ele ia passar o zagueiro. E foi isso que ele conseguiu. 3x2. É o vira, vira, vira. O time nice. Muito bom. Olha o Delofel. Olha o Delofel. Boa bola para o Delofel. Boa bola. Mete cruzamento. Lá para o Oscar. É escanteio. Vamos colocar o Oscar para cobrar. Vamos colocar o Oscar. Quem sabe na bola parada. E meteu substituição o treinador do Burley. Lá vem cruzamento. Vai do Cure. Tira a zaga. Calmou. Ganhou. É nóis. Taveiro. Jogou. Vai, Oscar. Dá no gol. Caramba, eu não botei o Oscar para cobrar. Como é que ele... Eu acho que eu não botei o Oscar para cobrar, não. Porque... A não ser que ele seja o flash. Porque ele acabou de bater o escanteio e ele não faria sentido ele estar ali. Foi o Delofel que cobrou esse escanteio. Opa, opa. Olha o gol. Max, que defesa. Lá vem o Burley. O jogo não acabou, não. Tem futebol ainda para rolar. Lá vem o Robertoni. A mistura de Roberto com o Panetone. Tira da E. Me calmou. Tocou. Lennon. Olha o John Lennon. Só que o John Lennon fake está impedido. O John Lennon. Aí você tocou para o cara da banheira, né? Olha o chute. Max segura. Vai acabar o jogo. Vamos conseguir uma virada épica por 3x2 na casa do Burley. Deu chutão lá. Só pode acabar o jogo, juiz. Finaliza o jogo. Olha o coração. Final de jogo. 3x2. A virada está aí. Foi um jogo emocionante, hein? No começo do jogo a gente deu aquela rateada, deu aquela pano em todo mundo. Mas depois o time mostrou muita matalidade e buscou a virada e conseguiu. E muito bem, galera. Estamos novamente no G5. Ficou a 4 pontos atrás do Arsenal, mas temos um jogo a menos, ou seja, podemos diminuir a vantagem deles aí para 2 pontos. E o Liverpool está em terceiro lugar com 68 pontos, mas caso eles nos vençam, eles podem voltar aí para a liderança, galera. Ou seja, vale a liderança para o Liverpool aí, galera. A gente tirou a liderança do Manchester United e agora a gente pode tirar a liderança do Liverpool. E o Tottenham pode ficar na liderança e quem sabe ganhar finalmente um título, galera. E vem embora para cima deles. Eles vão jogar em casa. A única mudança que eu vou fazer aqui é que eu vou colocar o Foster para jogar. Eu vou com o time titular, eu sei. Só que o Foster pediu para jogar um pouquinho, então eu vou colocar ele. E também o Sr. Dawson, porque o Cavazelli, por algum motivo, está cansado. Então só essas duas mudanças aí que eu vou fazer no time, de resto é o time titular, ok? Bora para cima deles, bora buscar a vitória. Olha o Delofeu, olha o Delofeu, já mete cruzamento. Vai Oscar, tira Fabinho. É, galera. Jogos contra o Liverpool, porque geralmente tendem a ser emocionantes, tendem a ser jogos super rápidos e, caras, a gente tem uma derrota na temporada para o Liverpool, uma classificação. Então, caras, tudo pode acontecer nesse jogo. Talvez é, né? A gente está tranquilo porque a gente já está garantido no que a gente esperava, né? E, caras, que domínio foi esse do Tuanzeb? Mas pelo menos é escanteio, não foi gol nem nada. Então, como a gente joga na alegria aqui, galera, contra o Liverpool? Porque já tem basicamente tudo garantido do que a gente esperava. No caso, a gente já foi campeão da Carabao Cup, ou seja, a nossa classificação para a UEFA Europa League já está garantido. Estamos no G5 e com um jogo a menos. Então, caras, é nóis, velho. E esse jogo aqui, se for ver, é um dos jogos atrasados, né? Esse aqui já era um jogo que já era para ter acontecido faz um tempo, mas aí como teve jogos de Copa, ele foi realocado para essa data. Mas tem jogo, bora para cima deles. Bob Firmino tocou para o Mohamed Salah, tocou para trás. Fabinho achou o Firmino! Foster, sobrou rebote. Foster duas vezes, mas estava impedido. Mas o Foster mostrou serviço. E o Salah na velocidade. Acho que o Zinchenko não consegue correr atrás dele, não. Vai, Zinchenko, desiste não. Ele deu uma paradinha. Salah tocou para trás. Trent Alexander-Arnold meteu o cruzamento. Vai, Dawson. Tira. Muito bem. Olha lá o Deleufeu. Boa jogada, Deleufeu. Vai, Deleufeu. Tenta achar aqui. Acabou que deu certo. Chegou no Menino Oscar. E o Van Dijk. Lá vem o Oscar. Passou. Olha o Oscar driblando o Van Dijk, meu querido. Olha o Oscar. Que usadia é essa para querer driblar o Menino Van Dijk. Isso aí. É qualidade. É tipo levantar o martelo do Thor. Só os dignos tem. É a mesma coisa. Driblar o Van Dijk, só os dignos. Olha o cruzamento. Tira daí, time. Não necessariamente que o Oscar tenha dribado o Van Dijk, mas ele puxou no giro ali e a gente conseguiu ganhar. Lá vem o Campo. Tocou o Firminix. Que golaço do Firminix. Que golaço do Bob Firmino. 1 a 0 o Liverpool. Bob Firmino. Abra o placar num golaço. Cara, eu achei bem bonito particularmente o gol. Olha. Recebeu a bola do... Não, do Salah ou do Campo? Foi do Campo, eu acho. Ali Campos. Aí lá. Dominou o Demarguidinho e chutou no cantinho. 1 a 0 o Liverpool. É o líder do campeonato, né? Olha o Sar Van Dijk. É, Van Dijk, né? Ah, não, Van Dijk. Aí você machucou o Sar. Aí ele machucou o Sar. O Sar sentiu a perna. Aí não. Aí é desfalque. O Van Dijk aí. Pô, Van Dijk. Aí não, hein? Aí o seu super poder de ser um super zagueiro acabou quebrando a perna do senhor Sar. E olha a marcação alta do Liverpool. É difícil sair jogando. Será que... Ih, o Sar vai ter que sair do jogo, velho. Vai ter que ser substituído. Taveiro tá se preparando aí pra entrar. Mas pelo menos ele tá de pé. Quer dizer que talvez a contusão dele não seja tão grave assim. Ele já tá lá pra tentar correr. Mas vamos lá. O Oscar ganhou na força. Jogou. Sar rada novinha no grau. Perdeu a bola. Ih, vai o Sar de perna esquerda mesmo. Sobrou o rebote. Chuta. Vou ter que tirar o Sar. Vou tirar pra evitar a contusão mais séria. Vamos lá, Oscar. Dá no gol, Oscar. Alisson, boa defesa. O Taveiro já tá em campo. Quem sabe na bola parada da Vendelovéu na cobrança. Mandou cruzamento. Vai Jack Chan. Alisson, tirou muito bem. Camp. Camou, camou. Boa, boa, boa. É difícil falar o nome desse cara. É Camp com L, velho, no final. É o do Red Bull Leipzig, se eu não me engano, né? Esse jogador... Não, Salah, tira o Winaldo. O Winaldo é o quê? Tá. E o gol do Trator Inglês. Do rolo compressor. Liverpool amplia o placar. 2x0. Mais uma partida. Saindo, alguém se perdendo por 2x0. Será que o time vai conseguir uma virada contra o Liverpool? É o Liverpool. Não é o Borley, não. Camp tocou. Fabinho já jogando de ponta. Meteu cruzamento. É escanteio. E, cara, é só da Liverpool, né, velho? O time é muito bom, né? Você jogar mal contra o Liverpool é normal, né? Eles têm um baita de um time. Lá vem cruzamento. Roberto Firmino tocou lá pro campo de novo. Tocou pra trás. Final de primeiro tempo. 2x0. Ok. Ok. Estamos mal, obviamente, porque a gente tá perdendo. Mas é de se esperar perder pro líder do campeonato. Ó, Jack Chan. Ih, conseguimos arrumar um espaço. Lá vem o Oscar. Calma, Oscar. Dá o drag back. Driblou o Van Dijk. Aí o Lamisa 6, que eu acho que é o Lovren, não deixou. É, eu acho que é o Lovren. É que eu não sei se teve negociação, né? Não sei, não sei. Olha lá o Jack Chan. Nas costas do Van Dijk. Lá vem o Jack Chan. Vai, Jack Chan. Errou. Pra fora. O Van Dijk tirou com os olhos. O Alisson também. É, cara. O melhor goleiro do mundo e o melhor zagueiro do mundo segundo a FIFA, né, caras? Aí é difícil. Boa bola pro Oscar. Boa bola pro Oscar. Vai, Oscar. Vai, Oscar. Tocou ali. Vai não, Jack Chan. Ele colocou o pé na frente. Essa bola chega ali pro Taveira. Era o primeiro gol dele da carreira. O Taveira não tem gol até hoje, né, velho? É porque eu não jogo muito pelas telas laterais. E como ele ainda não tá muito bom, fica difícil. Mas acabou que o Jack Chan roubou o gol dele. Foi fominha. Ok. Acontece, Jack Chan. Eu sei que tá na vontade de querer fazer o gol. Mas lá vem o Ender. Chutou em cima do Lovren, caras. Boa defesa. É o Salah com liberdade. Corre atrás dele. Deu lofeu. Mohamed Salah. Chamou pra dançar. Deu fake shot. Tocou no Arnold. O Arnold tem um bom cruzamento. Tem um bom passe. E que jogadinha pro Salah. Cruzamento. Vai James. Tira muito bem. Calmou. Tomou. Domina essa bola. Ih, jogou pra trás. Beleza, é nóis. Sai jogando, time. Firminix, autor de um golaço. Calma, Firminix. Tocou pro Alexander Arnold. Meteu o cruzamento. Olha o chute do Fabinho. Quase ele faz um gol de vôlei com a perna fraca. Ele quase faz um golaço. Ó o Oscar. Vai, ó o Oscar. Ih, passou como quis pelo Van Dijk. Mandou pro Jack Chan. Vamos. Diminuiu essa partida. É 2x1 pro Liverpool. É só quem pode. É só os escolhidos. Só os dignos conseguem driblar o Van Dijk. E o Oscar consegue. 2x1. Bom o Jack Chan. Dá pra buscar parte, hein, galera. Vamos que vamos. Olha a falta pro Salah. Ele vai meter cruzamento. Obviamente, né? Não é possível que ele vai mandar no gol. Meteu o cruzamento. James. Tira. Vai, vai, vai. Vai. Deu o Lofield ganha aí. Camão não ganhou. Vai sair. Não vai sair. Olha aí. Sobrada. Sobrada de bola. Sai, sai. Foster. Foster. Que defesa do Vovô Foster. Que pode estar se aposentando, hein, galera. Ele já anunciou aí que pode ser que ele tá aí. Seja a última temporada dele. Mandou cruzamento. Tira a zaga. Quase que o Liverpool faz o terceiro gol. Vamos, Jack Chan. Vamos, Jack Chan. Põe na frente, Jack Chan, que o Arnold não ganha de você, não. Põe na frente, hein. Tá puxando a sua camisa. E lá vem Jack Chan com muita velocidade. Vamos, Jack Chan. Manda por cima. Vai, Oscar. Olha o gol de empate. Vamos, 2x2. O Watford busca o empate milagroso pra cima do Liverpool. Por cima, pra não ter risco. E o Oscar empata o jogo. Vamos, 2x2. Vai acabar a partida, galera. Conseguimos buscar um empate. Um empate contra o ex-líder, pelo enquanto, do campeonato inglês. O poderosíssimo Liverpool. Conseguimos buscar um empate. Olha aí o cruzamento. Eles podem desempatar. Tira daí, Tom Zeb. Não. Calmou. Vai acabar o jogo. Apito de final de jogo. Final de jogo. 2x2. Buscamos um empate. Depois de sair perdendo por 2x0 contra o Liverpool, galera. Conseguimos tirar a liderança do Liverpool. Olha só que maravilha, Liverpool. Não vai voltar a ser líder, não. E assim ficou a tabela do campeonato, galera. O novo líder é o Tottenham, com 70 pontos. Seguido pelo Liverpool, com 69. Manchester United, com 68. Arsenal, com 66. O Watford, em caso, somos a gente, com 66. Aliás, com 62, 66 ao Arsenal. E o Chelsea com 61, mas o Chelsea já tem 32 jogos. Ou seja, a gente está bem tranquilo aí. Tem dois jogos a menos. Ou seja, a gente pode aumentar a diferença para 6 pontos do Chelsea. Isso é, aliás, 7, né? Porque a gente já tem um ponto a mais. Então, é uma boa vantagem. Mas agora nós vamos enfrentar o Southampton. E dessa vez vamos com o time reserva, porque o time titular está super cansado, ok? Cara, isso foi um empate legal, galera. A gente saiu perdendo por 2x0. Por 2x0. Estava jogando em casa, poderia buscar a vitória. Mas o time não se abateu e conseguiu buscar o empate, o que é muito bom. Enfim, galera. Bora para cima deles. Então, bora enfrentar o Southampton. Olha o cruzamento. Olha o gol. Caraca, boa defesa do Foster. Sai, 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 sai. Foster, Foster de novo. Olha, mais uma defesa. Foster é o melhor goleiro do universo. Mansão Foster para amigos imaginários. Ração Foster. O que você quiser. É Foster the people. O Foster mandou um rali de defesas lindas. Defesas do Foster ao nosso vovozinho. Boa. Muito obrigado, Foster, pelos seus serviços. E que bola para o Dennis. Sai, Dennis Pimentinha. Vai, Foster. Não foi. Gol do Southampton. É a terceira partida que a gente sai atrás. Dennis ou Pimentinha. Boa jogada. Ali acho que o Wilmot não conseguiu acompanhar na velocidade. Dennis ou Pimentinha. Abre o placer para eles. Vamos correr atrás do Pregiões de novo. Vai, Rage. Vai, Rage. Vamos, Rage. Está com liberdade. Lá vem o menino Rage. Vamos, Rage. E o empate é o time do poder, da reação. É o time da virada, é o time do amor. Eu sei que a gente não virou para cima do Liverpool, mas era o Liverpool. É o time da reação. É o time da reação. Vamos que vamos. Boa bola ali do McKinney para o Rage, que não desperdiça. Um a um. Mais. Olha o cruzamento. Para fora. Quase mais um gol do Dennis ou Pimentinha. Lá vem o Ward-Prosen na cobrança. Lá vem. Nossa, já sexta finalização do Dennis ou Pimentinha, hein? Olha o gol. Deni Ings para desempatar a partida. Mais uma vez atrás do placar. Bom cruzamento, mas tomar gol de cabeça do Deni Ings, que não é muito alto. Fez o pivô. Que jogada para o João Pedro. Vai, João Pedro. Ativei na mirada. Ativei no amor. É o gol de empate, João Pedro. Que jogadinha, hein? Tocamos ali rápido. João Pedro dominou tirando do zagueiro. E quatro estrelas de perna ruim ajuda muito. E ele empata a partida mais uma vez. Vamos, tí. Miranchuk. Lá vem eles. Vai matar cruzamento ou não. Meteu cruzamento. Vai. Boa, Foster. Aliás, é. O Foster sim tirou. Calma, 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 calma. Meu Deus. Olha o gol que a gente vai tomar. Olha o gol. Não, rapaz. Foster. Denis, o Pimentinha é muito rápido. Corre, Dalson, pelo amor não. Denis, o Pimentinha armou uma pimentada para... Pô, cara. Ah, não. O Dalson não aguentou correr com ele. Denis. É o terceiro gol dele na retalha da Premier League. E é o segundo contra a gente. Pô. Vamos ter que ir atrás do prejuízo de novo. Vamos, João Pedro. Jogou no Raj. Vai, Raj. É algo de empate, meu querido. Vamos em busca de mais um empate. Estamos batalhando. Tamo buscando empate. Três. Ah, três Raj para a partida. Vamos, João Pedro. Mais uma boa assistência para ele. E jogou no Raj que estava livre, leve e solto. Boa. O time reserva aí. Na parte defensiva está mal, mas na parte ofensiva está muito boa. E olha o Adam lá em cima. É para ele. Boa bola do João Pedro. Vai, Adam. Põe na frente. É, vamos que vamos. Tem chance, tem chance. Tem chance de buscar a virada. Calma, Dalson. Toca aqui. Boa bola. Vai, Raj. Cansou. Cansou. Faltou bater no gol, mas estava impedido. Vai acabar o jogo. 3x3. Ok. No empate em casa não é ruim, mas estamos com o time reserva. E saímos três vezes atrás do placar. Então, está tranquilo. Sem problemas. Jogou aqui. E quem sabe no último lance. Joga aqui. Boa bola. Dando um gol. Jogão. Que defesa. Final de jogo. 3x3. Tivemos a chance. Sem problemas. Mas não perdemos. Não perdemos. Empatamos com o Liverpool. Porque foi um jogo difícil. E aqui, quando eu estou vendo, olha as estatísticas. A gente deu quatro chutes e três bolas a entrada. Então, estamos muito louco nessa partida. E muito bem, caras. Estamos aí na quinta colocação com 63 pontos. E o Arsenal passou o Liverpool. Mas o Liverpool está com um jogo a menos, como vocês podem ver. E, caras. Estamos bem no campeonato. E olha quem é o nosso próximo adversário. É o Chelsea, galera. Ou seja, se a gente vencer o Chelsea, meio que a gente já garante, entre aspas, a nossa quinta colocação, galera. Porque está acabando o campeonato. Então, é confronto direto. É o famoso jogo dos seis pontos. E temos um jogo a menos. Ou seja, a gente abre seis pontos. A gente abre cinco pontos, perdão. Tem um jogo a menos, podendo abrir mais três, abrindo oito pontos de vantagem. Olha que maravilha, galera. A gente pode abrir oito pontos de vantagem para cima do Chelsea, caso a gente vença. Mas, enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Foi uma vitória. Foi uma vitória e dois empates. Acontece. Não dá para vencer todos. Mas, mesmo assim, continuamos no G5, que é um dos nossos objetivos principais. É tão mais importante do que a própria Champions League. Porque a gente tem que jogar na própria League para a gente poder treinar o time. O time evoluir. Porque o time rezardeceu. Mais uma temporada para evoluir. E chegar na Champions League aí com todo mundo, pelo menos, 80 de overall. Beleza? Eu espero que todo mundo tenha gostado do vídeo. Não esquece de comentar, deixar o like, se inscrever e me seguir no Instagram. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.